Meus amigos, eu quero chamar a atenção de todos agora por uma reportagem que nós vamos colocar no ar de um espaço em Blumenau que dá um carinho todo especial para os nossos idosos. Pessoas que muitas vezes são abandonadas pela própria família. E a Casa São Simeão faz um trabalho maravilhoso. Reportagem tem um evento que eu quero a sua participação. Põe na tela. Seja bem-vindo à Casa São Simeão, localizada na rua Norberto Cearaóise, bairro Escola Agrícola, aqui em Blumenau. A Casa São Simeão existe há 63 anos neste mesmo endereço. Atende a 78 idosos. São acolhidos, atendidos pelos 57 funcionários que aqui trabalham. Detalhe, a despesa mensal da Casa São Simeão é de cerca de 210 mil reais. E só com a folha de pagamento, 95 mil reais. De fraldas geriátricas, gasta quase 5 mil reais. Olha, para ajudar nisso tudo, nesse sábado tem um evento para arrecadar fundos e ajudar a manter essa casa tão bem equipada para essas pessoas. Esse evento vai ser realizado ali na Vila Germânica, no Villa Park, restaurante. Ele, a partir das 15 horas, vai ser servido e se alonga até o final da tarde. 40, 50 convites ainda à venda, podem ser adquiridos no local esses convites, ao preço de 40 reais. E o resultado disso é revertido em favor do nosso idoso, como para proporcionar passeios e também algumas melhorias que a gente faz na casa. Uma estrutura muito grande, né? E precisamos sempre fazer com que ela não venha a se perder, não venha a se estragar. A gente tem que fazer todas as manutenções e também temos que fazer coisas novas, melhorias novas, para proporcionar para o nosso acolhido aqui, que ele tenha um bom ambiente para conviver. A dona Erna Beron, ela mora aqui há 20 anos. Como é que a senhora tratada aqui na Casa São Simeão? Graças a Deus, com muito carinho. Coisa boa, né? Coisa boa. Temos cama, comida, roupa lavada. E assim a gente vira uma família aqui, sabe? É muito legal aqui. Mas quem estiver me ouvindo, eu quero que venha participar do nosso café. Ele é muito gostoso, o café lá. Nós já ganhamos espaço, do Bento, do Linhares, ganhamos espaço. Então, o que nós estamos fazendo lá é para ajudar nas construções que nós estamos fazendo. Então, nós estamos modificando bastante coisa aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora vai estar no café nesse sábado, a partir das três da tarde, lá na Vila Germânica, lá no restaurante do Bento? Eu dei um milho se eu não for, porque tem muita gente amiga minha. Como é que a senhora vai para o café colonial? Vai de ônibus, vai o quê? Eu desprezo canelinha, não posso ir, que eu tenho o joelho, não ajuda mais, né? Aceita uma carona? Aceito, meu Deus, com todo prazer. Posso vir aqui? Pode, pode. Pode ser teu chofé? Pode, pode. Eu vou te pegar amanhã, tá? Como é, Uber? Vai dar uma de Uber? Ah, é? Eu só não tenho, como é que chama lá o aplicativo? Ah, mas tá combinado já. E não vou cobrar nada ainda? Ah, mas eu vou cobrar sim. Um abraço e um beijo bem gostoso. Mas tem que pagar adiantado. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto